Mas faz que sequência com essa sua perereca Oi, que sequência com essa sua perereca Tá sentando mesmo pra porrada sua xereca Tá sentando mesmo pra porrada sua xereca Tô com tesão de uso Tô com tesão de uso Feta na morte pelu Feta na morte pelu Feta na morte pelu Feta na morte pelu O Marcelinho te convoca pra sentar na piru O Marcelinho te convoca pra sentar na piru Vem no sábado Vem no sábado Vem no sábado Vem no sábado Feta com você Ela cê ta, cê ta sua buceta Ela cê ta com cus Ela cê ta Tchau, cê ta sua buceta Ela cê ta com cus Ela cê ta pibem Ela cê ta pibem Ela cê ta, cê ta com cus Tudo que dois anos sucesso lança vira amiga Verdadeira máquina de esta na morte pelu Mas que sequência com essa sua perereca Tá sentando mesmo com a porrada sua xereca Tô com tesão de urso Tô com tesão de urso O Marcelinho te convoca pra sentar na fila O Marcelinho te convoca pra sentar na fila Vem no, vem no sapatinho Acerta, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá É, 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 é Obrigado.